Esta é uma estratégia do Sistema de Segurança Pública do Estado de poder estar presente em todas as regiões e com esta base fluvial que estaremos colocando na região de Antônio Lemos o principal ponto de passagem de cargas e embarcações vindas do Amazonas, de Santarém, do Amapá, com destino a Belém e estratégico para que nós possamos ampliar a presença do sistema de segurança. Nessa base fluvial nós teremos fixo a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria da Fazenda mas também disponibilizando espaço para os órgãos de fiscalização do Governo Federal, órgãos ambientais para que nós possamos estruturar junto com o município de Breves e com todos os municípios do arquipélago do Marajó a presença do Estado e acima de tudo combatendo a criminalidade e ampliando a fiscalização.